Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Quero uma novinha que tá disposta Senta com a boceta apimentada Senta com a boceta apimentada Como você vai ver É novinha, bonitinha, mas gostadinha, o macete Peixinha é o caralho, se caiu, né, rede é desse Hoje eu vou tá piroca só Eu vou gozar na tua mão, tu passa no corpo que dó não existe Hoje eu vou te lambuzar, faz meu leite, faz meu leite, faz meu leite De vitória, sei que eu sou gostoso Te come lá no Antares, vindo o baile do Rolos Pagou pra tuas amigas que eu tenho um piro gostoso Que piro, 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 que piro Ela senta na piroca, só vai dar uma esquentada Ela senta na piroca, só vai dar uma esquentada Senta, senta com a boceta apimentada Ataque de alma delícia Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Quero uma novinha que tá disposta Senta com a boceta apimentada Senta, senta com a boceta apimentada Você vai ver É novinha, bonitinha, mas gostadinha ou macete Vê sim, é o caralho, se caiu, né, rede é crescer Você tá hoje? Eu vou tá piroca toda Eu vou, eu, eu, eu vou gozar na tua mão Tô passando como que dó não existe Hoje eu vou te lambuzar, faz meu leite, faz meu leite, faz meu leite Eu vou te fazer isso Só depois que eu vou te amo Tensei lá no Andares, indo, bailando o Roudes Três parou pra tuas amigas que eu tenho um piro gostoso овала para o rio, piro, piro bastõe Ela senta na piroca, só vai dar uma esquentada Ela senta na piroca, só vai dar uma esquentada Senta, senta com a baceta apimentada Senta, senta com a baceta apimentada A gente dá uma delícia